Toybox, assim como o Busybox, é um conjunto de comandos agrupados em um único binário. Desenvolvido para Linux, e é claro, para Android, é simples, pequeno, rápido, poderoso o suficiente para tornar o Android em um ambiente de desenvolvimento, e que é desenhado a partir das especificações POSIX, Linux Standard Base, Linux From Scratch, do Toolbox do Android e das manpages da Bash. Um dos objetivos, inclusive, do Toybox é ser substituto da Bash. Foi desenvolvido por Rob Landley, que já era praticante de software livre antes de conhecer o Linux. 15 anos atrás, Rob fez um projeto para substituir todos os pacotes GNU no Linux com alternativas como o Busybox, onde Rob passou 3 anos melhorando o Busybox e se tornou o mantenedor do projeto de 2005 a 2006, até o retorno de Bruce Perrins, que foi o fundador do projeto e foi também presidente do Debian, assumindo o lugar de Ian Murdock. Daí digamos que Bruce deu um pé na bunda do Rob. Fora o problema com as licenças, a GPL3 ser incompatível com a GPL2 começou a dificultar que empresas continuassem incorporando o Busybox aos seus produtos, que já rodavam em um monte de dispositivos. Rob estava no processo de escrever uma nova shell para substituir a Bash quando saiu do Busybox, mas no final de 2006, Rob iniciou o projeto Toybox, escrito totalmente do zero, como um projeto pessoal, tendo as mesmas características do Busybox, porém sendo menor e mais simples que o Busybox. Bem menor mesmo, a última versão tem menos da metade do Busybox. O projeto ficou parado de 2009 a 2012, mas voltando à ativa visando substituir o Busybox no firmware Linux. A partir da versão 0.2.0, o Toybox passou a ser disponibilizado sob a cláusula 0 da licença BSD, que foi adotada após Rob pensar muito sobre licenças e sobre a transição para os smartphones. Alguns dos pontos que Rob analisou para a escolha da licença BSD foram o Android desencorajar o uso da GPL em seus produtos, adotando assim a licença Apache como padrão em seus componentes, como na camada de abstração de hardware. Bom, na verdade, todo o user space do Android estão sob licença BSD. Nos últimos lançamentos da GCC sob GPL, a Apple congelou o desenvolvimento do Xcode por mais de 5 anos financiando o desenvolvimento de novos projetos como o LLVM para substituir a GCC e também implementou seu próprio servidor SMB feito do zero para substituir o Samba. Ainda mais que o Samba está sob licença GPL3 agora, né? Aí, imagina o tamanho da m****. Bom, a gente viu essa mesma história acontecer com o PS4 em que não adotaram Linux devido à licença GPL. E vimos também acontecer com o sistema de arquivos ZFS em que a sua licença é incompatível com a GPL. E é por isso que o ZFS não está na mainline do kernel nem mesmo em forma binária. Lindo, não? Só que não, né? A cláusula zero da licença BSD foi adotada para manter o seu código em domínio público, ser não apenas doador universal, mas também receptor universal, e assim também lhe dá garantias como a licença Creative Commons 0, a Unlicense e a WTF PL. Digamos também que a cláusula zero se enquadra bem com a cláusula 2 da BSD. Graças a tudo isso, licença e bom código, o Toy Box foi incorporado ao Android M no ano passado como substituto do seu padrão Toolbox, e também substituiu o Busy Box, que havia substituído o Toolbox no Android, melhorando assim as suas funcionalidades. Atualmente, Rob trabalha para tornar o Android em um ambiente de desenvolvimento melhor e de alto se construir. O Teasing está dando seus primeiros passos ao utilizar o Toy Box junto ao SMAC, também devido a sua licença. Também tem documentação de desenvolvimento do Java, versões mais antigas no Meta Open Embedded, no UC Live C, ou Machine Live C, e possui também pacotes para Gentoo, Void Linux e Arch Linux. O logo do Toy Box é uma pilha de latas de refrigerantes cuidadosamente empilhadas. Rob até confirma que não é photoshopada, ele fez isso mesmo. Estranho porque o cara é conhecido por tomar chá. Bom, esse é meu parça, né? Rob também é o criador de outros projetos, como o Aboriginal Linux, que é um script shell, que constrói a menor distro e mais simples feita a partir do código-fonte do Linux from scratch, tem no máximo 30MB, e pode rodar pelo Kemu e rodar também em várias arquiteturas. O fork do TinyCC, que ele resolveu dar continuidade depois que o desenvolvimento foi interrompido em 2005. O Filet Mail, que visa substituir o Fat Mail, possui pouco mais de 500 bytes, e ao invés de utilizar POP e MAP, ele faz uso de SSH e Maiolex. O Micro Banzip, que Rob teve interesse pelo Banzip enquanto participou do BizBox, e o Twin.so, que evita que o Vim fique aguardando por dados não essenciais. Rob também criou outros grupos, o cara até se casou na PenguinCon de 2007, e passou um bom tempo mantendo a documentação do Kernel no diretório kernel.org slash doc. Ao longo do tempo, Rob também trabalha no j-core.org, onde melhoram o desempenho do Linux, do GCC, da Muscle, os caras dobraram megahertz, adicionaram suporte a SMP, implementaram foot access, portaram tudo para o device tree, estrearam bugs no kernel e na Toolchain, e o cara ficou conhecido jogando nitrogênio líquido na piscina, na convenção Expo Linux & Science, que ele foi co-fundador, e o vídeo teve 11 milhões de visualizações no YouTube. É, o cara é do caramba. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz sobre o ToyBox dentro da lista do Muito Além do GNU, porque ele pode substituir um terminal, assim como o BusyBox faz no Alpine Linux e em outras distribuições. Então é isso, um abraço e falou! Tchau, tchau!